Fala meus amigos, vamos para o pré-jogo aqui no Razão Tricolor, a gente fazer um vídeo aqui, porque é domingão, né, esse fim de semana eu tirei para a gente andar uma descansada aí, resolver algumas coisas em casa, em família, para fazer, mas não deixar o conteúdo passar, né, estou gravando esse vídeo hoje, estou gravando agora sábado, e vou deixar esse vídeo disponível já para os membros, se você quiser ser membro do canal, você já pode ver esse vídeo, você pode até estar vendo esse vídeo já antes de todo mundo, mas esse vídeo vai sair agora no domingo pela manhã. Vamos falar do Fortaleza com o Desfalques, cheio de problemas, alguns problemas na verdade, né, mas com o retorno aí do Martínez, a gente vai falar tudo sobre esse jogo, tenta trazer esse cruzeiro e trazer um pouco na duância do que é esse campeonato brasileiro, do que pode acontecer em Cariacica, no Kleber, é alguma coisa, né, o nome do estádio de lá, vamos ver o que é que o Fortaleza vai montar. E eu já tenho um palpite, e eu sei que você deve ter seu palpite aí do outro lado, quem será que o Voivoda colocará em campo para suprir as necessidades dos que não viajaram? Daqui a pouco a gente vai olhar, a gente vai botar Campinho aqui, então já sabe que tem muita informação aqui nesse pré-jogo de um vídeo, para você se conectar com esse jogo, faz tempo que a gente não viu o Fortaleza jogar, meu Deus, sou saudade, bora! Salve, tricologiaço, eu canto e torço pro amor, carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor! Seja bem-vindo, como eu disse, mais um vídeo no Razão Tricolor, me chamo Danilo Everton, você é sempre muito bem-vindo aqui. Já queria te pedir para você deixar esse like e se inscrever no canal, se você não gostar do vídeo, você tira o like, mas deixando agora, você já não esquece, já nos ajuda, já coloca a tua escalação aqui, porque a gente sempre pede no pré-jogo que você coloca a sua escalação aqui, diretamente aí, para a gente saber o que é que você está pensando. Fortaleza é cheio de desfoques, mas no pré-jogo a gente sempre cita o adversário. Vamos começar diferente hoje, começar como, Danilo? Vamos começar falando desse histórico. Histórico Fortaleza e Cruzeiro são cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2003, 2005, 2006, 2009, 23 e 24. O Fortaleza tem 33,33% de aproveitamento jogando em mando do Cruzeiro. O jogo vai ser em Cariacica, com toda aquela polêmica que teve lá, não vai ser no Mineirão, na Independência, mas enfim, não tem o que fazer. Foi para lá. O Fortaleza tem uma vitória, a vitória do ano passado, 2023, com o passo do Pochettino e do gol do Lucero, dois jogadores que não vão estar nessa partida que a gente vai ver na segunda-feira, acho que é nove da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Então, já tem dois problemas aí, já de spoiler, mas tem outros problemas que o Fortaleza vai ter que se resolver. O Cruzeiro está na fita junto com o Fortaleza, está um ponto atrás do Fortaleza e o Cruzeiro é esse time que, para mim, tem feito o melhor futebol do país. Mas, de verdade, o Fernando Seabra tem feito um grande campeonato de um técnico interino que mudou a cara do Cruzeiro. O Cruzeiro era um time ali que não jogava tão bem, ficava ali tateando, quase cai no ano passado e aí o Fernando Seabra assume e faz uma grande campanha. Para mim, já falei várias vezes aqui, já falei muitas vezes que é um time muito perigoso, um time muito bem treinado, um time muito, 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 muito mesmo, rápido e sabe rodar bola e sabe fazer seus ataques. Mas o Cruzeiro não tem essas flores todas, não, porque ele também tem problemas, assim como a gente tem problemas, que eu já vou falar, o Cruzeiro tem alguns problemas. Por exemplo, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza na segunda e depois ele enfrenta só o Galo, só o Atlético Mineiro. Tem uma semana para isso, né, Danilo? É, beleza, mas qual é o problema? O problema é que o melhor jogador dele, o Matheus Pereira, está com o segundo cartão. Se ele tomar mais um cartão, ele não joga o clássico. E aí o Fernando Seabra, a comissão técnica e o próprio Cruzeiro vai ter que dizer, ah, vamos para cima do Fortaleza, bota o Matheus Pereira, vê o que vai dar. Se levar um cartão, a gente come a bronca para o jogo contra o Galo. Pode ser que aconteça isso. Tem um jogador que vai ficar fora, já que já é um amigo meu do Cruzeirense, me falou que o Verón, né, o Gabriel Verón, aqueles Palmeiras atacantes que tem feito um bom campeonato também, vai ficar de fora, está lesionado, não vai poder jogar. Pendurados também, William, lateral direito, o zagueiro João Marcelo, os volantes Lucas Romero e Ramiro, o Lucas Romero é titular, o Ramiro não sei se é titular. O lateral esquerdo, Kaique, que não é titular, é o Marlon, né, e o meio é Vitinho e o atacante Rafa Silva. Então o Cruzeiro tem uma penca de jogador aí pendurado. E por que a gente fala desse pendurado? Porque o próximo jogo é só o Galo, meu amigo. E todo mundo sabe como é o tamanho dessa confusão, né, em bom sentido, dessa rivalidade entre Galo e Cruzeiro para Minas Gerais, para, para ver esse jogo. E realmente isso pode pesar na escalação do Fernando Ceabras. Danilo, tu tem certeza que pode realmente acontecer de ele não colocar esses jogadores aí? Cara, eu não tenho certeza de nada, até porque a gente não sabe como é que o Fernando Ceabras pensa esse jogo contra o Fortaleza. Porque, repito, são dois jogos em sequência, dois jogos interessantes para o Cruzeiro. Um que é passar o Fortaleza, eu vejo pelo lado do Cruzeiro, passar o Fortaleza. E o segundo é um confronto direto contra o Galo. Por exemplo, no último jogo, que ele venceu de 3x0 o Botafogo lá no Rio de Janeiro, com o Cássio fazendo uma bela participação no gol, o Cássio foi destular, né? O Ilha, o JM, que é o João Marcelo, que é exatamente o jogador que está pendurado. O Vidalba e o Marlon, que é o lateral esquerdo, que é um destaque, era isso, o Luminense, que foi até cogitado no Fortaleza há uns dois anos atrás. O Barreal e o Romero, o Romero tem um cartão amarelo. O Matheus Henrique e o Matheus Pereira, que é o grande jogador, camisa 10, o melhor do time. O Lautaro Dias, que é novo aí, né? O argentino que foi novo, foi um daqueles áudios lá que o dono do Cruzeiro falou que tinha que botar ele para jogar e pronto. E o Caio Jorge foi o titular naquela posição, naquele jogo contra o Botafogo. Aí ele entra com Arthur Gomes, Lucas Silva, o Ramiro, que sempre joga, que também está pendurado, o Juan Inácio de Neno e o Wallace entraram naquele jogo. Então, o Kaique, por exemplo, que está pendurado, não entrou, o Vitinho, que está pendurado, não entrou e o Verão já não estava aí nesse jogo contra o Botafogo. Então, deve ser essa escalação. Se for essa escalação aqui, o Cruzeiro pode perder algum jogador, porque principalmente são jogadores de meio de campo que precisam marcar. E quando for marcar, os árbitros brasileiros dão muito cartão, então tem probabilidade alta de o Cruzeiro levar esse cartão amarelo, alguns jogadores estarem fora do clássico contra o Atlético. Cada animal, o Cruzeiro contrata demais, eles vão vencer mesmo. Beleza, eu só estou te informando o que é que ocorre, que pode sim ter alguma mudança da escalação do Cruzeiro, por conta desses problemas dos cartões amarelos. Dito isso, jogo difícil, complicado, para mim o melhor futebol do Brasil vai ser amanhã, vai jogar amanhã. E o Fortaleza tem seus problemas, muita gente não viajou e é isso que eu vou falar agora, trazendo o campinho para a gente falar junto. Como será que foi o Vô da Escalar esse Fortaleza ainda? Pois é, vamos pensar aqui. Já bota aqui na tua escalação aqui embaixo, para a gente saber o que é que tu acha que o Vô da Escalar vai fazer. Bora! Então sim, gente, o Fortaleza viajou ontem, à tarde, com ausências importantes. Eita, Jesus Cristo, vai bem, vai bem, vai bem, pois é. Está aí o campinho e eu já vou focar nas ausências, meus amigos. Olha o tanto de jogada importante que o Fortaleza não levou para o jogo contra o Cruzeiro. Primeiro, o Caleb já não foi, né? O Tinga, o lateral direito, que não jogou contra o São Paulo, saiu sentindo contra o Criciúma, também não viajou. Então, já pode esperar que vai ter um tal do Brits na lateral direita. Do outro lado do Tinga aí tem o Pochettino, o melhor jogador do Fortaleza, um dos melhores jogadores do Fortaleza na temporada. Também não vai para esse confronto contra o Cruzeiro. Por quê? Porque ainda está sentindo. Ele sentiu contra um jogo antes do Criciúma e não jogou contra o Criciúma, não jogou contra o São Paulo. E parece, e não vai jogar contra o Cruzeiro. Pode ser que vá demorar um pouquinho para voltar com o Pochettino aí. Machuca foi outro que não viajou, importante salientar. Menos um atacante de correria, menos um atacante de velocidade para puxar contra-ataque. Eu acho que o Fortaleza vai jogar meio que assim. Não viajou também. E o principal, Juan Martín e Lucer, com toda a polêmica que foi na semana, de dizerem que o Lucer estava quebrado e que ele não tinha ido para lá hoje por conta disso. E acabou, ficou nessa, ninguém tinha informação. A gente foi lá atrás e também não conseguiu. E ficou aquilo lá, foi ou não foi, foi confirmado que o Lucer está sentindo. Qual é a lesão, Danilo? É grave? Não sei. Vamos saber amanhã, quando o Fortaleza soltar. Às oito da noite, o Fortaleza solta o DM. A gente vai saber o que é que o Lucer tem, o que é que o Pochettino tem, o que é que o Tinga tem e o que é que o Machuca tem. O Caleb deve estar vindo com aquele fortalecimento muscular que sempre tem vindo. E o Bovão já tinha antecipado que ele ia passar mais duas semanas até retornar aos treinos com o elenco. Então, o Caleb eu acho que não vai jogar daqui essa semana, nem a outra, nem a próxima. Talvez aqui mais um mês a gente vai ver o Caleb sendo relacionado. Três semanas ou um mês o Caleb ser relacionado. Então, desfalques importantíssimo. Daí três titulares absolutos, Tinga, Lucero e Pochettino. E o Fortaleza vai sem esses para o jogo contra o Cruzeiro. Pesado, né? Pesado, complicado. Mas é a vida. É a vida e é isso que acontece. A temporada é longa, a temporada tem problemas. E o fim do que os três aí não vão jogar um jogo de mil pontos aí que o Fortaleza está na cola. Por isso que eu estava falando a semana todinha, né? O empate é bom. O empate é bom. O empate é bom. Porque a gente já tinha mais uma prévia aí de que Tinga e Pochettino não iam voltar. O Lucero foi realmente uma das informações da semana. Então, fica aí. E dito isso, Danilo, bota de novo o campinho aí, macho, para a gente formar esse Fortaleza. Agora eu fiquei preocupado. Vamos formar junto. Eu botei já o Kozlinski e o Jonathan aqui, né? Do lado dos desfalques. Porque o Kozlinski viajou, tá? Mas ele não vai jogar, né? Deve ser o terceiro goleiro. O Santos também não vai ser usado. Então, vou colocar o Santos aqui também. Aqui no banco de reserva. Então, o João Ricardo já vai ser o titular. Dudu, não acredito que o Vovoda vai colocar em campo. Até tem um vídeo ontem falando sobre o Mancuso aí. Jogador que pode estar vindo do Estudioso de La Plata. Então, assista aí para ajudar a gente. Então, eu acho que ele vai formar a zaga igual o que ele fez contra o São Paulo. Foi muito bem a zaga do Fortaleza. Então, para mim, vai Brits, vai Kussevides, vai Kado. Lateral de esquerda, eu acho que ele vai colocar o Pacheco. Por quê, Danilo? Porque eu acho que o Felipe Jonathan, na recomposição, deixa um pouco a desejar. Apesar de o gol que a gente levou no primeiro turno, não era o Pacheco que estava jogando, né? E o Pacheco não acompanhou ali. A gente tomou um gol de empate. Poderia ter vencido aquele jogo contra o Cruzeiro. Mas acho que vai ser Pacheco. Acho que a zaga ele não vai mudar muito, não. Acho que vai repetir o que tinha. O Hércules também não está, Danilo. É, o Hércules não está. O Hércules tem que sair daqui porque ele foi expulso, né? Então, o Hércules não está. Então, está aí o... Vou botar o Martínez para cá. O Martínez é a novidade. O Martínez viajou. Deve retornar. Deve ser a opção, mas não sei se vai jogar, não. E aí, eu estava falando ontem na live da sexta-feira porque a galera não pega as coisas no ar, né? Mas aí, como eu estou fazendo o pré-jogo, agora eu vou explicar e desenhar. Eu falei para o Hércules, qual o time que você vai jogar com o Cruzeiro? O Hércules falou, ah, bota lá os três e tal, não sei o quê. Aí eu disse assim, então não ia com quatro jogadores de meio, não? Aí o Hércules, é, pode ser, não sei o quê. Pois eu acho que vai ser quatro jogadores de meio, calma. Rosseto, Sacha, Pedro Augusto e o Zé Welles devem fazer esse jogo aí. Danilo, por que não bota o Martínez? Porque o Martínez está voltando. Por que não bota o Cauã? Porque o Cauã está tendo poucas opções no jogo. É um jogo muito grande, é importante. Por que não bota o Kevin? Também acho que pode ser que ele não aconteça isso. Então, para mim, Fortaleza vai formar assim em 4-4. Aí vai ser dois na frente, não vai ser três. Ah, Danilo, não, mas pode ser o Pikachu fazendo aqui a dobra com o Brits. Pode. Eu acho que até o Pikachu vai ser titular, então já vou botar o Marinho para fora. Dessa escalação titular. Então, aqui, pode ser que o Zé Welles não volte. E talvez o Rosseto e o Sacha, o Rosseto fique um pouco mais à frente, com o Pikachu fazendo esse quarto homem de meio de campo. Talvez um, mais ou menos assim, que eu possa imaginar que o Fortaleza vai jogar. Eu sei que dois volantes, acredito que ele vai fazer sim. E eu acho que, vou botar esse três aqui, mas o Pikachu aqui que vai ser mais um auxiliar do Brits do que propriamente um ala, mas também tem a capacidade de ser ala. O Kaiser assume aqui e o Breno Lopes no lado esquerdo. O Moisés fica de fora e o Pedro Rocha também vai ficar de fora. Então, acho que pode ser isso, tá? Acho que pode ser isso que o Fortaleza vai fazer. É pouca criatividade no meio de campo? É pouca criatividade no meio de campo. Acho que o Martínez e o Kevin teriam vaga no time? Acho que sim, mas o Martínez voltando e o Kevin, não sei se o Voivoda vai já colocar o Kevin de titular. Pode até ser que seja, viu? Pode até ser que seja. Mas eu acho que o Fortaleza, o Voivoda vai fechar um pouco esse meio de campo, principalmente pela transição do Cruzeiro ser muito rápido. O time toca três, quatro bolas e já está na frente do gol. Então, é um time muito, 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 muito bem treinado. O Fernando de Valeia, acabei de falar, o Fernando de Valeia tem feito um grande campeonato. A galera aí quer tumultuar lá, botando, querendo escalar no lugar do treinador. O treinador é que sabe, porque o treinador que fez o Cruzeiro está nesse patamar aí. Quem comprou, quem deixou de comprar, quem comanda, quem manda. Estou nem aí, viu? Mas eu acho que o Homem sabe. O Fernando de Valeia é um grande treinador e tem se mostrado um ótimo treinador. Então, para mim, acho que vai ser isso, tá? Lembrando que essa formação não é muito novidade, né? A gente jogou assim contra o Bahia, por exemplo. Fortaleza e Bahia a gente jogou assim. A gente jogou assim contra o Palmeiras também. A gente não tinha nem um poquitinho contra o Palmeiras, né? E foi assim que o Fortaleza jogou, com dois volantes, com um cara mais de mega, que era o Hércules, no caso, o Rosseto, né? E o Pikachu foi o cara que deu o passo lá para o Lucero. O Lucero fez o gol, o Lucero não vai estar, mas vai ter o Kaiser, vai ter o Breno Lopes. É um time muito parecido também com o que jogou contra o São Paulo, né? Um time mais pegado, mais corrido, pela necessidade de não ter esses jogadores, por exemplo, o Poquitinho, o Lucero e o Tinga, mas também por uma grande necessidade de correr muito contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um bom preparo físico. Tomara que ele não coloque aqueles jogadores lá que a gente listou, que está com o amarelo, porque é um time muito forte, gente. É um time muito bom. E acho que o Fortaleza terá muita dificuldade nesse jogo. É um jogo daqueles que a gente vai pensar que um empate é muito bom, um bom resultado. Eu acho que é um ótimo resultado o Fortaleza, um empate, tá bom? E imagino no qual o Fortaleza seja esse time mais precavido e jogando do jeito que o Fortaleza gosta. Como é o jeito que o Fortaleza gosta? Na transição rápida, na efetividade. Teve três oportunidades de guardar uma. Teve duas oportunidades de guardar uma. Ou até uma oportunidade que tenha faça-mate, porque é um time muito bem treinado. Eu só sei que é um spoilerzão que eu já vou te dar. Grande jogo, tá? Um grande jogo. Eu não espero nada menos, nada mais do que uma grande partida. Uma partida daquelas que você vai dizer assim, pô, essa aí foi uma das melhores partidas do campeonato. Independente do resultado. Tô nem falando do que o Fortaleza ganhar, vencer, perder ou empatar. Não, mas eu acho que já vai ser um grande jogo. Pelo que os dois times vêm apresentando. Fortaleza, nas últimas dez rodadas, é o melhor time. O Cruzeiro, dentro de casa, ou no seu mando, é 100% de aproveitamento. Cruzeiro, em quinto colocado. Fortaleza, em quarto colocado. O mínimo que a gente espera é um grande jogo. Tomara que esse grande jogo o Fortaleza traga ponto. O pontos que venham lá do Espírito Santo, né? Lá do Espírito Santo. Tem um detalhe. O Fortaleza jogou uma vez lá no Espírito Santo. Acho que veio de 5x2 ou 5x3. Numa Copa João Avelange. Então, o Fortaleza nunca jogou o Campeonato Brasileiro lá. Só jogou a Copa João Avelange, que foi um campeonato brasileiro, podemos dizer assim. Na época que o Clube dos Treze e a CBF estavam quebrados. Os clubes ficaram brigados. Enfim, lá no ano 2000, o Fortaleza ganhou em solos capixabas, tá? O Fortaleza ganhou lá. Então, tomara que o Fortaleza repita a dose. Não vai ser aquela pompa, aquele caldeirão. Acho que não vai ser, tá? Tão grande como se fosse no Mineirão. Talvez se esse jogo fosse provavelmente no Espírito Santo, mas se fosse domingo, daria muito mais gente, porque dá tempo do cara ir e voltar, né? Trabalhar na segunda. Mas como é segunda à noite, nove horas da noite, talvez a torcida do Cruzeiro não vá em grande peso. Lógico, as organizadas, as coisas, a galera vai. Mas é diferente jogar no Mineirão e jogar em Cariacica. Então, se isso é uma vantagem ou desvantagem, por Fortaleza ou por Cruzeiro, eu não sei. Só sei que eu espero que será um jogão. Dúvidas aí que eu tenho aí, se eu terminar o nosso papo aqui. Se ele vai colocar, por exemplo, o Kevin. Essa é uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida relevante. Se ele vai botar o Kevin. E outra é o Felipe Jonathan e o Pacheco. Para mim, o resto, tudo aí, está tudo certinho. Já está tudo bem posicionado. É esse time que vai jogar contra o Cruzeiro. Mas essas duas grandes dúvidas. Se o Kevin entra, vai sair alguém. E alguém, Pedro Augusto, Sacha ou Rosseto? Não sei. E o Felipe Jonathan, será que assume nesse jogo? Ou vai guardar o Felipe Jonathan por Criciúma e deixa o Pacheco jogar nesse jogo? Estratégias de Juan Pablo Voivodo que a gente só vai saber? Segunda. Segunda-feira, 8 da noite. Quando a escalação sair, o DM sair, a gente vai saber das lesões, o que ele pensou e qual é o time realmente titular. Mas, para mim, eu apostaria fácil. Se eu tivesse um dinheiro, eu apostaria nessa escalação. Porque é a mais provável, pelo menos na minha cabeça. Mas, Juan Pablo Voivodo sempre move. Juan Pablo Voivodo sempre surpreende. Juan Pablo Voivodo é demais para o nosso visual. A gente quase nunca acerta as nossas previsões de pré-jogo. Mas, eu acho que não faz muito disso, não. Viu? Vá por mim. Beleza? Já deixou aquele velho bom like? Deixa o like. Se inscreva no canal. Vamos ver o que a gente pode aprontar. E a rodada, né? Vamos saber, segunda-feira, vamos saber tudo, né? Tudo, 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 tudo. O que aconteceu anteriormente na rodada do Campeonato das Leias. Porque é o último jogo da rodada. Então, vamos ver se o Atlético vai chegar perto do Fortaleza, do Cruzeiro. O São Paulo vai chegar perto do Atlético, do Fortaleza, do Cruzeiro. Como é que vai estar essa tabela? Se o Corinthians, não, se o Palmeiras ganhou, se o Flamengo ganhou, se o Botafogo ganhou. A gente vai saber tudo isso. E quem sabe esse jogo pode ainda se tornar mais forte, né? Porque se o Palmeiras não vence, o Fortaleza vencendo. Vai que, né? Passa aí mais uma posição. Sei não, sei não. Sei não, mas sei lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos esperar. Até o próprio Cruzeiro pode passar o Palmeiras. Se o Palmeiras não vencer e o Cruzeiro ganhando o Fortaleza, ele pode passar o Palmeiras também. Então, é uma rodada bem interessante. A gente assistia a 21ª rodada. A gente sabe que tem 12 jogos aí faltantes. Mas vai ser um jogão. Alerta de jogão na segunda-feira. Beleza? Qualquer coisa, a gente aparece hoje à noite aí numa livezinha. Pra falar um pouco da rodada. Mas não sei se a gente vai aparecer, não. Fica o vídeo, fica aí. E por isso que eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Salve, tricolor de aço. Eu canto e torço pro amor. Carrego no peito esse meu sentimento. É razão. Tchau, tricolor de aço.